Bom dia pessoal, tô aqui, pra vocês que não conhecem a Caferana, ou seja Silvestre, que tem um pé na beira da avenida aqui, Caferana, ou é chamada Caferana. Tá carregadinho o pé, ó, pé de Caferana, carregadinho aqui, ó, aqui na beira da pista aqui da Pequisa, tá cheinho, tem algumas armaduras, pra ir, ó, carregadinho, ó, Caferana, é o falso café, ó, parece um pé de café, mas tá carregadinho, ó, já tá cheinho, ó, tá bem carregadinho, ó, Caferana, isso é bom fazer o suco com limão, é bom de bairro, é a Caferana, pessoal, o amor, é, eu não esqueci o nome dela, Cereja Silvestre, Caferana é o Cereja Silvestre, ó, aqui na beira da pista, é um pé de Caferana, só tem um, ó, tem outro pequenininho aqui, ó, tá carregadinho, fica pra aqui, pessoal.